31 de dezembro de 2022, o ano está acabando e o programa hoje está sensacional. Eu vou preparar uma comidinha para a ceia de Réveillon, tender a Califórnia com arroz de lentilha, facinho para você fazer ainda hoje na sua ceia. Nós teremos também uma mesa aposta toda especial com o Eder Venturas. Ele vai nos ensinar a fazer de maneira prática uma mesa de ano novo. Teremos o Papo Musical com o Ruô Soares, o astro. Ele é compositor e cantor. Ele é compositor da maioria das músicas que você conhece e nem imaginava. Pois é, não tá legal, gente? Hoje o programa está sensacional. Bora comigo! Fazer o que? Se até as nossas brigas são perfeitas. O que a gente sente está acima de qualquer suspeita. Se a gente está bem, não deve para ninguém. Deixa nós respeitar. Muito bom o nosso musical de Réveillon com o Ruão Soares. Obrigado, hein? Seja muito bem-vindo. Obrigado demais. Que honra. O prazer é meu. Veio a brilhantar aqui o nosso ano novo. Ruão Soares, ele é cantor, compositor de muitas músicas famosas que você já ouviu aí, né? Marília Mendonça, Henrique Juliano, João Bosco e Vinícius. O que mais? Henrique Diego, Simone Simari, Jorge Henrique Rodrigo, né? E a música é para mais de merda. É muita coisa. Maurício Mauri. Eita, essa história você vai contar para a gente. Essa história é muito interessante. Canta uma música aí do Henrique Juliano. Henrique Juliano, eu tive a honra de ter seis músicas gravadas com eles. Olha isso. Um grande sucesso é como é que a gente fica, que é assim, ó. Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo, colei no seu rosto, eu queimei a lua Foi na ponta do queixo, me acertou de jeito, olha eu na sua vida Pensa, pensa, explica Como é que a gente fica Só modão do bom Tinha que ser aqui no Tô em Casa Especial de Ano Novo Com essa fera aqui Você já gravou DVD, né? Acabei de gravar um DVD Olha, tá fresquinho Conta pra gente Fresquinho E a gente Esse DVD É o primeiro DVD da minha carreira, né? Ó E aí ele contou com a participação do Léo Magalhães Numa regravação maravilhosa Que é uma música que foi gravada pelo Marquinhos Moura Tem a de trabalho que se chama De Ex pra Ex Que foi gravada pelo Com o Gustavo Moura e Rafael E participação do Rafael Frari Doze músicas Três regravações incríveis Vocês vão gostar demais Linda demais Tá no Spotify Tá no Spotify YouTube Todas as plataformas editais Tudo, né? Inclusive Que bacana É Conta pra gente como é que você começou Você é compositor Começou como compositor É Quem que gravou primeiro aí teu sucesso? É interessante, né? Eu sou um artista que eu não queria cantar, não E aí eu virei cantor no meio do caminho Porque o meu sonho era ser compositor E o primeiro artista por aí O que que parece, menino? Você acredita? Maurício e Maurício Os lindos Que legal Que amos de paixão Eles foram pontapé, assim Um pontapé muito positivo Abençoado Que depois deles O Brasil inteiro assim Começou a me gravar, né? Olha que legal Primeiro, conta uma história rapidinha Aqui com o Mauri Quando eu recebi a ligação do Mauri E a gente é fã, né? Lá em casa até hoje Me sinto até honrado Estar aqui hoje, né? Eu fico muito feliz É, você é doido Deus é fantástico Aí ele ligou e tal E eu atendi Bolinha, sanfonê E falou Mauri, eu te ligava Que caramba Falei com a minha mulher assim Falei, cara Mauri 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 Que legal Eu fiquei emocionado e tal E nisso a gente Foi trocando ideia Ele falou Cara, tem umas músicas massas e tal Gravou E a gente até fez música junto E a amizade permaneceu, né? E a música entrou no DVD E a música é duas, né? Inclusive Mistérios de amor Não se explica E a... Para Chega de fazer pirraça Não vê que já perdeu a graça Para de fazer chameio E brincar com meu coração Chega de pirraça Muito bom Mas não foi o pontapé inicial Você tem um sonho de gravar com um artista Tem, se chama Mirosmar José de Camargo Mais conhecido como senhor Zezé de Camargo Vamos fazer uma pílula aqui Só tem modão do bom, Zezé Grava aí, boa Grava a moda minha, Zezé Muito bom Juan Soares, o astro De compositor a cantor Esse salto Conta pra gente aí dos shows Como que tá sendo essa experiência A gente tem feito esse ano Depois da pandemia Na pandemia a gente deu uma parada Não só a gente Como o Brasil inteiro, né? E agora a gente resgatou E já resgatou com o DVD E automaticamente com o DVD Os shows começaram a vir já Estamos trabalhando Que bacana Se Deus quiser em 2023 E a diferença Porque assim Você ficava ali por trás Compondo, tá? De repente você tá ali na frente Pá! Fazendo show, cantando Era teu sonho? Era Mas assim Igual o Volta dizer O meu sonho era ser compositor E aí no meio do caminho Eu virei um cantor E aí eu gostei da ideia, né? Gostou Porque assim Você faz um show E você canta as suas composições Você senta e fala Vou cantar algumas composições minhas Já abri muito show Henrique Juliano Zé Neto Cristiano E essa turma toda E a galera tá ali pra ver o artista E aí entra um cara Que vai abrir o show E canta a música Que você gosta E você não sabe Que foi eu que fiz Porque você conhece Na voz do artista X Aí eu gostei daquilo Falei, cara, interessante Juan Você se inspira Pra compor assim Você se inspira Em situações Que já aconteceram com você Como que é? Da onde vem assim? Pá! Porque você só faz musicão É, hoje, antigamente Não muito antigamente Mas às vezes tem músicas Que vem Que é a inspiração Tá Hoje você tem que pegar o violão E forçar ela Puxar ela na cordinha mesmo Você vem aqui Porque assim É muito mecânico Hoje rápido, né? Uma música hoje Ela dura três meses Quatro meses Os caras já trocam Então se você ficar esperando A inspiração chegar Você vai ficar pra trás Então você tem que pegar um tema Ah, eu vi uma luira de verde Eu vou fazer, né? A luira do Carmar O cara, pai Você vai trabalhar em cima daquilo Automaticamente Se torna uma música Que bacana É, né? É uma inspiração Sim Mas não é aquela Que espera vir, né? Agora, mudando de assunto Você sabe Que eu vou cozinhar Pra você hoje, né? Tô com fome, hein? Confesso que eu estou com fome Ah, eu preparei Um tender a Califórnia Um arroz de lentilha Uma ceia maravilhosa pra você Vou entrar bem, ô, Nuno Vai, eu vou ensinar O povo de casa A fazer essa ceia Enquanto eu vou lá preparar Canta aquela Que está no seu DVD De ex pra ex De trabalho Um dia ex pra ex Sem parar foi a maior burrada Que a gente já fez De ex pra ex Se a gente ainda se procura Porque o nosso sentimento Nunca foi talvez De ex pra ex Se precisar a gente volta Uma, duas, três E outra, outra, outra vez A vida é feita de sonhos Que viram projetos E se tornam realidade A vida é feita de conquistas Se formar Conquistar aquela promoção no emprego Conhecer aquele lugar especial Construir família Viver na casa dos sonhos Viver é não perder a capacidade de sonhar Há 21 anos Alofts Incorporações Surgiu no estado de São Paulo Com um propósito Transformar imóveis dos sonhos Em realidade E assim colaborar Com o desenvolvimento De pessoas e cidades Por meio de empreendimentos Que aliam Lazer, satisfação Segurança e conforto Sempre nas áreas mais nobres do Brasil Nesses 21 anos Construímos sonhos De mil e cem famílias De São Paulo Camaçari Feira de Santana E Indaiatu Jerguemos mais de 160 mil metros quadrados Construídos Em três estados São Paulo Bahia E Minas Gerais Mais que imóveis Construímos histórias E é por isso Que neste aniversário Nosso maior presente É a alegria de nossos Mais de 2 mil clientes Que sabem Que a vida Pode ser mais Que a vida é melhor Num empreendimento Da Lofts Incorporações Lofts Incorporações Construímos histórias Entregamos Valor Estou em casa Está de volta Com a nossa culinária De Réveillon E eu vou preparar Um tender A Califórnia E arroz Com lentilha Porque lentilha Não pode faltar No Réveillon O tender É uma carne de porco Muito usada Em Natal Em Ano Novo E eu vou fazer ele Totalmente especial Para vocês hoje Com muitas cores Ele é agridoce Bem gostosinho Ele é conhecido Como um presunto Também Tá Bora lá começar Um quilo Um quilo de tender Amadeu Vamos colocar Vamos colocar Entre um abacaxi Entre cada fatia Você pode fazer também Com abacaxi Fresco Da sua preferência Pode colocar Um abacaxi fresco E vamos assim Decorando ele Com as frutinhas Aí eu gosto De colocar O pêssego Vamos decorando O pêssego Do lado Vou colocar O figo Deixar ele bem bonito Vai caprichando Coloca do jeito Que você quiser Tá Eu gosto De pegar a cerejinha Agora e colocar Vou fazendo assim Ele vai ficar bem colorido Agora a gente pega O cravo Vai espetando Aqui em cima Do presunto É uma receita Que eu faço Todo ano No meu natal E no meu ano novo Tem que ter gente Eu tenho que fazer Porque assim É um prato Que eu gosto Muito particularmente Tá E eu acho Que fica muito bonito Na mesa Sabe Olha Tem gente Que não gosta De cravo Então Pra respeitar Essas pessoas Vocês colocam Um pouquinho Tá Ou colocar Numa parte E na outra Não Agora Eu vou regar Com vinho Olha só Regar ele todinho Com vinho Aí eu vou vir Com o mel Vinho e mel Ó É muito fácil Fazer essa receita E jogar Uva passa Por cima Gente ele fica muito lindo Fica uma graça Olha isso Além de lindo Ele é muito saboroso É só isso E meia horinha de forno Já tá pronto Você pode colocar no forno Pra gente Enquanto está no forno Eu vou preparar O nosso arroz de lentilhas Você vai ter lentilha No seu reveillon De forma diferente E eu vou fazer Com a panela Multiflon Que está aqui com a gente No programa Olha só Você pode fazer com óleo Você pode fazer com azeite Ou com banha Eu adoro cozinhar com banha de porco Eu vou fazer Esse arroz de lentilha Com banha de porco Coloca a banha O azeite Ou o óleo Tá Jogou meia cebola picada Vamos esperar a cebola dourar Agora eu vou jogar a calabresa E eu vou colocar O bacon picadinho Mexe bem Depois de refogar bem Nós vamos colocar o arroz Tá Colocou o arroz Mexe bem Coloca uma pitada de sal Tá Ó Uma colherzinha Porque a calabresa E o bacon Eles já são bem salgadinhos Então não coloca muito Tá Eu vou jogar A lentilha Jogar Porque eu vou fazer isso Bem bonito Pra vocês verem Ó Jogou a lentilha Mexeu bem Nossa Tá cheiroso Gente Hum Que delícia Tá sentindo Pega uma Uma leiteirinha Lá de água Pra mim Vamos colocar água E vamos deixar Pode colocar Agora vamos esperar Uns 20 minutinhos E vai tá prontinho O nosso arroz de lentilha Junto com o tender A Califórnia Enquanto o nosso arroz de lentilha Tá cozinhando O nosso tender A Califórnia Tá assando Eu vou dar um recadinho Pra vocês Olha o nosso parceiro Que chegou aqui No Tô em Casa É a Thor A Thor Farofas de bacon Farofas de pimenta Sal grosso de alho Parrilha de pimenta Alimentos maravilhosos Para o churrasco De todo mundo E pra sua festa também Thor Sempre aqui com a gente No Tô em Casa Eu vou pra um rápido Intervalo comercial Enquanto a nossa comidinha Fica pronta Eu vou empratar Levar pra nossa mesa posta Para o nosso convidado Juan Soares Não sai daí Que eu volto já já A segurança do seu patrimônio Garantida Jardim impecavelmente Bem cuidado Recepcionista com cartão De visita da empresa A Gocil Transforma a maneira De prestar serviços Com tecnologia Tudo absolutamente limpo E higienizado O café e a água Na hora certa Excelência operacional Treinamento específico E processos integrados Gocil A maneira mais segura De confiar Estamos de volta Com o nosso quadro De mesa posta Réveillon Que você preparou Pra gente Com todo esse carinho Me conta Eder Venturas Que lindo Obrigado Bom dia É um prazer novamente Estar aqui Apresentando um pouco Mais do meu trabalho Essa é uma mesa Que eu trouxe Para as pessoas de casa Verem como é fácil Você produzir E preparar uma mesa Para o Réveillon Aqui eu usei Algumas flores Rosas brancas Eu tive um casamento Ontem, sexta-feira E eu aproveitei Parte dessas flores Para trazer aqui Para o seu programa Olha só Trouxe um pouco Dessa energia Desse casamento Sim, muito amor Vamos começar o ano Com muito amor Gostei Andréia Para essa mesa De 1,80m Eu usei 35 rosas Você aí de casa Certamente vai usar Bem menos Para essa mesa Foram 35 rosas Mas dependendo Do tamanho da sua mesa Você pode definir A quantidade Que você vai usar É para você ir de casa Saber que um arranjo Desse pode sair Muito barato E qualquer pessoa Pode fazer Está maravilhoso Gente Agora imagina A hora que tiver Os pratos Prontinho Para receber Os nossos convidados Vai ser sensacional Lindo E esses castiçais Éder Você usou caças Olha que lindo Ficou Eu quero mostrar Para vocês aí de casa Essa taça Esse castiçal aqui Ele nada mais Que uma taça Nesse formato Só você virar ela Ao contrário E apoiar Super criativo Muito criativo E você aí de casa Pode usar Diversas taças Aqui nós usamos A taça de vinho Uma taça de champanhe Uma taça menor Outra taça menor Que essas taças Elas criam Esse movimento Que também acompanha O mesmo movimento das rosas Essa mesa está Super sofisticada Porque você pode usar Taças que não tem jogos Sabe? Está espareado o jogo Você põe uma aqui Outra ali E fica super elegante E barato, né? E você pode comprar Diversas taças Ah, eu cheguei num lugar Achei uma taça bonita Quero levar essa taça Para vocês terem ideia Que todas elas Podem ser usadas Cores diferentes Se você tiver taça dourada Se você tiver taça prata Se você tiver taça âmbar E também é transparente Fica muito bonito Nessa composição Você fez toda a diferença No nosso ano novo Aqui, no nosso Réveillon Você sabe o que eu estava lendo? Réveillon Ela vem do francês Sabe o que significa? Não Acordar Vamos acordar Que legal No ano novo Uma vida nova E olha que coisa mais linda Você preparou pra gente Parabéns E tudo isso Vocês vão ver logo mais Quando a Andréia receber O nosso convidado Qual é o Instagram? Ederson Underline Venturas Ele arrasa Vamos ver muitas ideias Ali no Instagram dele Eu vou pra um rápido intervalo E volto já já A vida é feita de sonhos Que viram projetos E se tornam realidade A vida é feita de conquistas Se formar Conquistar aquela promoção no emprego Conhecer aquele lugar especial Construir família Viver na casa dos sonhos Viver é não perder a capacidade de sonhar Há 21 anos Alofts Incorporações Surgiu no estado de São Paulo Com um propósito Transformar imóveis dos sonhos Em realidade E assim colaborar Com o desenvolvimento de pessoas e cidades Por meio de empreendimentos Que aliam Lazer, satisfação, segurança e conforto Sempre nas áreas mais nobres Do Brasil Nesses 21 anos Construímos sonhos De mil e cem famílias De São Paulo Camaçari Feira de Santana E Indaiatú Jerguemos mais de 160 mil metros quadrados Construídos Em três estados São Paulo Bahia E Minas Gerais Mais que imóveis Construímos histórias E é por isso que neste aniversário Nosso maior presente É a alegria de nossos mais de 2 mil clientes Que sabem que a vida pode ser mais Que a vida é melhor no empreendimento Da Lofts Incorporações Lofts Incorporações Construímos histórias Entregamos Valor Então em casa está de volta Em clima de ano novo Eu estou muito bem acompanhada Com o meu amigo Juan Soares Com essa mesa maravilhosa Que o Eder Venturas Preparou para a gente Está linda mesmo E você sabe que agora é a hora da verdade Você vai provar o meu prato Ansioso aqui já E você nem vai poder dizer que está ruim Eu vou ser sincero Vou ser sincero Se estiver ruim por falar Eu tenho certeza que vai estar lindo A Pathy empratou lindamente A nossa comidinha de hoje Pathy, por favor, traz para a gente Olha que lindo, Juan Olha o cheiro Boca encheu d'água aqui Pena que vocês não podem sentir o cheirinho aí de casa Porque está tão gostoso Obrigada, viu Pathy Você arrasa Eu vou servir primeiro o arroz de lentilha Hum, está com a cara maravilhosa, hein Por favor O cheiro está bom, né Hum Tenho certeza que o pessoal de casa agora está com água na boca, hein Sim, e eu passei o passo a passo E se você não conseguiu pegar a receitinha toda Lá no nosso Instagram Tem a receitinha o passo a passo Gosta de frutas? Amo Ah, então eu posso cabrechar, né Figo Maravilha Figo Vou pôr um pêssego Olha Castei de caldinho Agora é a hora da verdade Lindo a mente Quero ver se você vai gostar e aprovar Tenho certeza Está maravilhoso Só a cara dele está linda Eu amo tender com abacaxi e com essas frutinhas Confesso-lhe que é a primeira vez Verdade Ai, que legal Aquilo seu programa que honra Eu vou ser sincero Você vai aprender a comer isso Todo final de ano Ou é Natal, ano novo Eu faço Jura? Passo em casa Virei mais vezes aqui Olha Vamos provar a hora da verdade Se você falar que estiver ruim, você vai ver isso Hora da verdade Vamos ver se realmente Vamos ver o brinche Vamos ver se é espetacular Incrível O tempero, a gente está no ponto Maravilhoso Incrível, parabéns Aí, você comeu o tender Você comeu o tender Uma frutinha Essa comidinha não merece um brinde? Posso fazer as honras? Mas com certeza Olha que maravilha Nossa, que delícia Brindar a vida Brindar o sucesso Se ela não chorar Não vem esse sucesso Não vem, não vem Precisa chorar Maravilha Mãe, eu quero brindar ao seu sucesso Que o seu ano seja maravilhoso E de você aí de casa também Que o seu ano seja maravilhoso Sensacional Com muita saúde Muito amor Muita paz e prosperidade Eu vou para um rápido intervalo comercial E voltamos com mais música Com Juan Soares A vida é feita de sonhos Que viram projetos E se tornam realidade A vida é feita de conquistas Se formar Conquistar aquela promoção no emprego Conhecer aquele lugar especial Construir família Viver na casa dos sonhos Viver é não perder a capacidade de sonhar Há 21 anos Alofts Incorporações Surgiu no estado de São Paulo Com um propósito Transformar imóveis dos sonhos Em realidade Construímos sonhos De mil e cem famílias de São Paulo Camassari Feira de Santana E em Dayatuba Gerguemos mais de 160 mil metros quadrados Construídos Em três estados São Paulo Bahia E Minas Gerais Mais que imóveis Construímos histórias E é por isso que neste aniversário Nosso maior presente É a alegria de nossos mais de 2 mil clientes Que sabem que a vida pode ser mais Que a vida é melhor no empreendimento Da Lofts Incorporações Lofts Incorporações Construímos histórias Entregamos valor A segurança do seu patrimônio garantida Jardim impecavelmente bem cuidado Recepcionista com cartão de visita da empresa A Gocil Transforma a maneira de prestar serviços com tecnologia Tudo absolutamente limpo e higienizado O café e a água na hora certa Excelência operacional Treinamento específico E processos integrados Gocil A maneira mais segura de confiar Marcas do que se foi Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Novo em cada amanhecer E é um feliz ano novo mesmo E pra esse ano que se passou Foi muito feliz pra mim Porque eu realizei o meu maior sonho Não só eu, como toda a minha equipe Todos eles que fazem parte desse sonho A todas as pessoas que sonharam comigo Que fazem parte da minha equipe A minha família que me deu apoio E abriu essa casa Pra poder fazer o Tô em Casa com vocês A você que tá aí do outro lado Que está vivendo esse sonho comigo E que esse ano de 2023 Vão vir muitos Tô em Casa especiais pra vocês Eu quero te desejar um feliz ano novo Cheio de saúde, de paz, prosperidade Juan, obrigado por encantar o nosso programa Obrigado, viu? Por trazer essa alegria sua Obrigado Em forma de canção Eu quero te desejar sucesso Muito sucesso nesse seu novo projeto no DVD E um feliz ano novo Obrigado demais pelo carinho, viu? Deus abençoe, me sinto honrado em estar aqui Parabéns Que esse seja a primeira vinda minha aqui De muitas, se Deus quiser Parabéns pelo programa, tá lindo Parabéns pela equipe, tá bom? Deus abençoe muito, muito a sua vida Eu quero encerrar 2022 Ouvindo uma música sua E desejar pra você aí de casa Um feliz 2023 E ó, sábado nosso encontro Marcadinho aqui no SBTVTV Às oito e meia Feliz ano novo! Foi de raspão, mas valeu Oh, se valeu Sentir um beijo seu Foi de raspão, mas valeu Foi no canto da boca Voltei no tempo em que eu era seu Só seu Foi de raspão, mas valeu Oh, se valeu Sentir um beijo seu Foi de raspão, mas valeu Foi do canto da boca Voltei no tempo em que eu era seu Eu sou assim Eu sou assim